Eu vou entrar agora no caso Silvone, pare o que você está fazendo agora para assistir comigo essa história, porque duas notícias, primeiro, Silvone apareceu, graças a um telespectador do Balanço, eu acredito na força do jornalismo da Record, esse é Silvone. O que é que me chama a atenção? O misterioso sumiço de Silvone chega ao fim, mas a história não, porque tem uma investigação policial que pode colocar fim a uma quadrilha que atua em Osasco e em outras regiões de São Paulo. Silvone desapareceu há oito dias, nós temos mostrado reportagens sobre o assunto. Agora ele foi encontrado, um policial, telespectador nosso, assistiu a reportagem, e assim que ele saiu de casa, ele reconheceu Silvone na rua, ainda falou, Olha o Silvone! Como ele está? Você vai ver a partir de agora as primeiras imagens da principal suspeita. A mulher aparece andando com o Silvone na rua. O Silvone sumiu depois de ir para um encontro com uma mulher chamada Jailde. Olha o Silvone. A mulher está ao lado. Ele tem uma deficiência na mão e ele manca de uma das pernas ali. Novas imagens de câmeras de segurança registram Silvone andando ao lado desta mulher. Depois eles vão para um hotel. Isso ainda em Osasco. Para a polícia, Jailde é suspeita de fazer parte de uma quadrilha de mulheres que aplicam o golpe do Boa Noite Cinderela. O que chama a atenção é que ele foi encontrado do outro lado de São Paulo. Você vai ver onde e você vai ver como foi o reencontro com a família. Reportagem inédita. Essa é exclusiva, como diria Marcelo Rezendi. O abraço e o carinho da família depois de passar uma semana perdido nas ruas de São Paulo. A festa dos vizinhos ao saber que Silvone estava de volta em casa. Encontramos Silvone descansando, ainda se recuperando do susto depois de ter sido roubado e agredido. O trem pesado, nata-beça, uma natosta e eu no pé doente. Silvone contou para a nossa equipe que foi a pior semana da vida dele. Sem o carinho dos parentes, longe dos amigos, sem ajuda de ninguém. Vim na rua. O trem aqui e eu aqui do lado. E não tinha como entrar no trem? Não tinha. Não tinha dinheiro, não tinha nada? Não tinha nada. E ninguém ajudava? Ninguém. Silvone foi encontrado por um policial militar em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. O PM havia assistido a reportagem no Balanço Geral e o levou até uma base da polícia, que acionou os parentes. Aí depois a polícia botou lá no canal da teledão de Will, aí é ele mesmo. Quando eu cheguei lá, que eu vi esse menino, você não tem noção. Comecei a abraçar, chorar, muito feliz, né? A família encontrou Silvone completamente desnorteado. Nem a camisa que ele usava quando saiu foi encontrada com ele. Eu não reconhecia a blusa. A calça, tudo bem, que até que eu olhei assim, eu acho que é a calça, mas para mim não era. Mas ele disse que era e na minha impressão não era aquela roupa. Silvone havia desaparecido no dia 17 de abril, depois de passar por dois hotéis, acompanhado de duas mulheres, na região central de Osasco, na Grande São Paulo. As investigações apontam que ele pode ter sido vítima de uma quadrilha, que usa o golpe do Boa Noite Cinderela e dopa as vítimas para roubar. Roubaram minha identidade, a minha taterinha de ombro, roubaram meu tatão. Meu tatão, tudo roubaram. Quantos tatões? Três. Roubaram meu elogio, roubaram o celular, roubaram meu sapato, roubaram tudo. A polícia tenta agora encontrar as duas mulheres que foram vistas entrando e saindo de um dos hotéis, acompanhadas de Silvone. As investigações apontam que elas fazem parte de uma quadrilha, que tem outros integrantes, e que age justamente contra homens com idades entre 26 e 60 anos de idade, na região central de Osasco. O Balanço Geral teve acesso com exclusividade a vídeos que mostram Silvone caminhando, acompanhado de Jailde, uma das mulheres investigadas. Às 4h17 da tarde, é possível ver Silvone de costas. Veja que Jailde está com ele, usando uma roupa preta, blusa azul amarrada na cintura, e carregando uma sacola branca e uma bolsa também preta. Em outros dois vídeos, Silvone aparece de frente, e é possível ver o rosto de Jailde, que parece perceber as câmeras da região, e tenta se esconder perto de uma loja. E uma quarta câmera mostra o casal seguindo a distância. Os dois estão de costas novamente, e vão em direção a um hotel. A família já sabe que mais cedo, Silvone havia passado por outro hotel, também na região central de Osasco. Extratos do cartão de débito do jovem, mostram que uma e meia da tarde, ele pagou 40 reais em um hotel. E às quatro e meia da tarde, ele deu entrada em outro hotel, justamente para onde ele aparece seguindo nos vídeos. Além de Jailde, uma loira conhecida por Renata Cristina, também teria passado parte do dia com Silvone. A mulher seria comparsa de Jailde. A polícia civil esteve no hotel, na tarde dessa segunda-feira, e conseguiu as imagens de monitoramento, que mostram o jovem e as duas mulheres entrando e saindo do hotel. As duas teriam abandonado Silvone, depois de tentar tirar mais dinheiro dele. Acho que elas abandonaram, tiraram tudo dele, jogaram ele longe, ou levaram para longe. Silvone passou momentos de angústia e medo nas ruas da capital. Longe de casa e sem dinheiro para voltar, chegou a pensar que nunca mais iria reencontrar a família. Você estava com medo de não voltar para casa? Estava. Por quê? Por eu pensar toda a minha família. Agora, já em casa, Silvone e a família só pensam em esquecer os momentos de medo. Agora é só sorriso, né? É, agora é só sorriso. Agora é só alegria, agradecer você, a Marcela, todo mundo, a Recol, né? Isso eu tenho a agradecer, gente. E muito obrigada. E obrigada a Deus por ter devolvido ele para a gente. Estou muito feliz. Bom, ela está agradecendo ao Aguiar, está agradecendo a Marcela, é a nossa repórter, Marcela Terra, porque foi ela que começou a fazer as reportagens. Eu acredito na força do jornalismo da Record. Só que esse caso não acabou. Silvone foi encontrado? Legal. O telespectador do Balanço viu, chamou a polícia. Eu falo para vocês. A gente tem uma rede hoje de gente ajudando gente, que é muito legal. Por onde eu vou, as pessoas falam, eu gosto de assistir o Balanço, eu paro para ficar ali. Ô, Gotinho, eu gosto muito de ver vocês ali, vocês conversam, vocês discutem, vocês brincam quando é para brincar, falam sério quando é para falar. Esse é o nosso jeito de fazer a televisão, transparência aqui com você. Só que esse caso não acabou. Só que algo diferente aconteceu nessa história. Eu não sei se essas mulheres perceberam que ele é um rapaz bacaninha, bonzinho. O Silvone é tímido, ingênuo, eu não sei. Mas ele tem cartão de banco, tem cartão de crédito, ele tem relógio. Então elas falaram, vamos tirar o dinheiro dele. Eu não sei se a moça se apaixonou por ele, porque ela saiu mais de uma vez com ele. Quando é golpe, você não sai duas vezes com o cara. É no primeiro, já é o golpe, acabou. Será que ela não quis dar o golpe no começo e saiu com ele outra vez? Tem um mistério por trás dessa história. Que alguma coisa aconteceu que ele não se lembra de nada. Ele desapareceu em Osasco e ele foi encontrado em Guaianazes. Amigo, pra quem conhece São Paulo, Osasco é oeste. Guaianazes é leste. É do outro lado da cidade. Como é que ele foi parar lá? Esse tipo de gente que aplica o golpe do Boa Noite Siderela, não sai duas, três vezes com o cara. Já saiu na primeira, já deu o rodo no cara, já pegou o dinheiro e já vazou e já sumiu. Só que ela teria saído uma vez e teria saído outra vez e levado uma amiga. É isso que não tá fechando na minha cabeça. Só que a polícia já estava investigando essas mulheres por outras situações. Se elas são culpadas ou não, a polícia vai dizer quando localizar essas mulheres. E se Jailde não tem nada a ver com a história, é ela que procure a polícia e diga. A polícia, olha, não tem nada a ver com essa história, pelo amor de Deus. Tava saindo com o cara ali e acabou. Mas tem algo estranho nessa história, porque a conta pra mim não tá fechando. Eu já acho que elas doparam ele, ele foi muito dopado. Mas sai duas, três vezes com a vítima? E aí, não, estavam tirando o dinheiro. Primeiro fizeram o saque, tomaram o celular, tomaram o relógio, tomaram uma série de coisas. Você vê que ele trocou de camisa. A irmã falou, olha, essa camisa eu não reconheci. A calça sim, mas a camisa não. E aí largaram. Quando já não largaram... Elas estão aplicando o golpe a médio prazo? Ainda bem que largaram, que poderiam ter... Ele poderia ter feito coisas piores com ele. Sim. Agora, a polícia, ela não vai ser difícil identificar. Essa mulher que a gente mostrou, ele tá andando com ela, a essa altura, já estão gente falando, ah, é a fulana de tal. Pode ligar, ou liga aqui pra Record, ou liga pra polícia 190 e fala, eu sei que... E ele é um menino bonzinho, ele é menino bonzinho. Conheci uma moça, eu lembro do áudio do irmão dele, ele falou, ô, passa na padaria, compra umas coisas pra mim. O cara falou, hoje não vai dar não, que eu vou sair com a mina. O cara tava felizasso que ele ia sair com alguém. E hoje as pessoas procuram, buscam, as pessoas querem encontrar o amor. As pessoas querem encontrar alguém, as pessoas querem buscar um relacionamento. Tem uns que é amor, tem uns que é cilada. Mas você vê que ele tava tão desorientado que ele achou que não ia voltar pra casa. É, então ele ficou desorientado. Bom, eu não quero ser repetitivo, mas eu acredito na força do trabalho que a gente faz aqui. Eu acredito na força do jornalismo da Record. Vou botar meu telefone aqui, é o WhatsApp do Balanço. Pode salvar aí no teu celular, Gotinão, Balanço, põe Lombardi, põe Bigode, põe o que você quiser. Pode salvar aí, põe Fabiola, põe Judite, salva o nome que você quiser. Mas quando você precisar de uma reportagem aí na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, uma história que você tem pra contar, você vai me procurar. Você vai procurar a gente aqui. Porque é a gente que conta a história na televisão brasileira. Esse programa já fez história. Esse programa já entrou pra história. Por todos os casos resolvidos e mostrados aqui. Só por esse caso de hoje, a gente já poderia ir embora. Feliz da vida, missão cumprida. Mais cedo, eu já mostrei aqui o caso daquela senhora que a família levou pra uma clínica e a dona Miriam, ela foi embora da clínica? Ela nunca tinha ficado numa clínica, ela estranhou, ela tá tendo lapsos de memória, ela foi embora. A mulher chegou no hospital e falou, aquela ali é a dona Miriam. Eu tava assistindo o Balanço Geral, eu tava assistindo o Gotino. É a dona Miriam, hospital Saboia. Pode ligar pra família, pode ligar pra Record. Mais uma pessoa encontrada. Então, o nosso telefone tem que estar na tua agenda. O telefone do Balanço tem que estar na tua agenda de telefone. Quando você precisar, pode nos procurar. Pode nos procurar. Você foi passado pra trás numa negociação como consumidor. Procura o Jorge Wilson, cheio e faço. Pode procurar. Pode contar com a gente.